E nesses dados, chamam a atenção, né, Débora, o que exatamente teria puxado? Porque eu até comecei o live dizendo assim, ah, você que tá nos assistindo, você sentiu que a dispensa, é que cada lugar do Brasil chama de um jeito, né, mas o armário onde você guarda as compras do mercado, você sentiu que tem mais produtos ou que de repente você tá com mais sabores ali, conseguindo comprar mais coisas, porque existe a expectativa de que isso puxe os dados do PIB, só que assim, hablamos isso antes do resultado. Ô, Débora, isso se concretizou, é isso? Consumo das famílias aparece? Consumo das famílias aparece sim, Elisa, só no setor de serviços, alta foi de 1%, e isso tem muito a ver com realmente o poder de compra ali da população, o poder de pagar da população por mais serviços nesse momento, consumo das famílias aparecendo aí em destaque nesse setor de serviços com certeza. Inclusive eu tenho uma fala aqui, umas aspas, da Rebeca Palis, que ela é coordenadora de contas nacionais do IBGE, e ela diz o seguinte, ó, sobre essa pesquisa, com o fim do protagonismo na agropecuária, a indústria se destacou nesse trimestre, em especial na eletricidade de gás, água, esgoto, atividades e gestão de resíduos e também na construção. A gente consegue ver, e não é difícil, pelas cidades aqui em São Paulo, por exemplo, Elisa, a gente tem inúmeros canteiros de obras, realmente o setor de construção bastante aquecido, a gente vê esse resultado agora também aparecendo nesse setor de indústria, se resultando aí um pouco mais positivo agora nessa atividade do segundo trimestre. Mas sim, sem deixar de lado serviços que teve uma expansão aí de 1% e na indústria a expansão ficando então em 1,8%. E é importante até, falando um pouco mais sobre essa questão da expectativa do governo, viu, Elisa? A gente teve ontem a divulgação aí, detalhamento do orçamento sendo divulgado, e a gente tem uma expectativa do governo de 168 bi extras para conseguir bater essa meta zero para o ano que vem. Vamos falar sobre isso ao longo da nossa programação por aqui. Agora, a gente tem uma atividade econômica forte, positiva, também é importante para o governo, para que isso ajude, junto ali à arrecadação, claro, a bater nessa meta de déficit zero para o ano que vem. Então, o governo contava com essa surpresa positiva, vinha rezando por isso, oxalá no dia lá, algumas velhinhas acesas esperando aí então esse número ser divulgado aí positivamente, como a gente está vendo agora.